E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um capítulo de Pokémon Ascension. Onde, galera, estou aqui na minha casa e descobri que de fato temos que fazer, galera, o melhor, podemos fazer mais coisas. Depois, né, que a parte principal do jogo se concluiu, que vencemos a Liga Pokémon. Eu joguei, galera, um minutinho para descobrir isso ali, vi que alguém me abordaria fora de casa e essa pessoa me aborda para um evento. E vocês verão, galera, que evento é esse quando eu sair de casa aqui. Eu também não sei muita coisa, galera, para ser bem sincero, eu simplesmente fui jogar para ver se aparecia mais alguma coisa e apareceu. Mais algo para fazer, então faremos, né, por que não? Vamos prosseguir aqui. Vou conferir, galera, se eu tenho uma post no meu PC, se apareceu magicamente alguma outra post nova aqui. É claro que não, né, galera. Provavelmente não tem post nenhuma, né. No Big Gamer é sempre, né, excessivamente, vamos dizer assim, ambicioso, talvez. Não é bem por aí, não, mas mais ou menos, né. Porque toda vez, já está cheio de post, com um bilhão de post, galera, aqui na minha mochila já, né. Estou com 75 mil, 43, galera, per post, olha só. E 39 super post, meu Deus. E eu estou procurando, galera, uma post no meu PC ainda. Caraca, no Big Gamer, para com isso. Beleza. Parabéns pela sua vitória na Elite 4, filha. Ok, mamãe, obrigado, obrigado. Abraço na mamãe aqui, abraço. Não tem como dar abraço na mamãe. Abraço lateral, então. Ok, beleza. Abraço na mamãe aqui. Vencemos, de fato, uma mamãe na Elite 4. Somos agora as campeãs da porcaria toda. E vamos encontrar uma menininha, galera, que está aqui fora. A menininha apareceu. Apareceu a menininha. Eu conheço a menininha, inclusive, já, né, da série normal. Acredito eu, agora sobre mim, lembro. Olá, Nuba, soube que você venceu a Elite 4, então vim te dar os parabéns. Obrigado, querida. Fico muito feliz com isso, Jovem. Não esperava que você viria até aqui somente para isso. E não foi só por isso, Nuba. Vim também para te avisar sobre o projeto SS Libra, que foi finalizado recentemente. Sério mesmo? E para onde é possível ir com ele, Jovem? Para um local meio distante, cheio de curiosidades a serem exploradas. Se chama Paradise Island. Nesse local você poderá encontrar diversos atrativos. Ok. O que mais chama a atenção nesse local é o mais novo torneio junto aos líderes e campeões em todos os locais. O chamado Pokémon World Tournament. Ok. Ótimo. Então vamos para lá agora mesmo, Jovem. Apagou lá mesmo. Verdade. Agora mesmo iremos para lá. Bom, aqui está o SS Libra. Basta falar com o assistente ao lado e você pode ir e voltar quando quiser. Certo, Nuba? Certo, Jovem. Com certeza irei para Paradise Island agora mesmo. Nesse caso, vou indo de volta para a Sheldon Factory. Ok. Lá se vai ela, galera. Lá se vai ela aqui. E foi nessa parte, então, que eu terminei, galera, de dar a testadinha. Vamos, então, fazer pela primeira vez, galera, viagem, então, para Paradise Island. Não, acho que não era no plural, não. Era uma ilha só. Não era um arquipélago, não. Vamos, então, entrar aqui, né? Vamos lá. Finalmente foi finalizado o projeto SS Libra. Com você, com ele, você pode visitar Paradise Island. Você já visitou esse local? Sim. Vamos lá, então, querida. Vamos entrar aqui no seu barquinho. E vamos, né, visitar, galera, Paradise Island. A ilha paradisíaca. Paladisíaca, ó. É o Cebolinha. A ilha paradisíaca, galera, aqui. Chegamos, então. Chegamos aqui na Paradise Island. E tem o que, galera, aqui? Além do Pokémon Tournament. Tem o caminho aqui para a esquerda, para a Endland. Que vai me levar até onde? Até canto nenhum, galera. Até canto nenhum. Aqui não tem mais nada do que fazer. Tem a menininha tocando aqui, não sei, galera. Uma gaita, sei lá. Gosto muito deste instrumento musical. Me traz uma paz muito grande. Ok. Ela está tocando, ela está falando ao mesmo tempo, né? Habilidades, galera, muito grandes, né? Ok. Muito bom, querida. Deixa eu passar para cá, então. Tem o Centro Pokémon, galera, aqui. Muito bom também, né? Enfermeira Joy. Você maravilhosa, como sempre. Perfeito. Enfermeira Joy. Perfeita é para mim. Estamos aqui, galera, no Paradise Center. Olha só. Também tem um nome específico, né? Galera aqui. Tem um nome temático em relação à cidade. Legal. Mas sempre o paraíso, né? Enfermeira Joy está perto de você. Não importa em que cidade. Ok. Beleza. Obrigado por esperar e volte sempre. Com certeza voltarei, Enfermeira Joy. Eu nunca me vou, né? Para você. Eu sempre estou contigo, Enfermeira Joy. Aqui, ó. Do lado esquerdo do peito. Meu Deus. Beleza, galera. Eu mereço. Deixa eu passar para cá. Do lado esquerdo do peito é doído, né? Essa galera é tão brega. Tão brega, mas tão brega. Que nem pode ser considerado brega mais. É outro nome, galera, que você tem que dar para isso. É um afronta ao ser humano. Ok. Tem um cara tocando uma sanfoninha aqui. Sempre vem tocar neste bar. Aliás, o bar precisa de músicas, não é mesmo? Nem sempre, né, cara? Nem sempre. Você coloca aquela música ruim, né? Que toca nos bares, em geral. Aquela swingueira, aqueles pablos do arrocha, né? Que toca no bar. Aí é melhor ficar no silêncio, com certeza. Deixa eu passar por aqui. Ok. Olá, seu famoso pokémon Move Mania aqui. Me chamam assim porque eu posso fazer um pokémon para reaprender qualquer ataque. Já tenho aprendido. Olha só. Mas para aí, você... Ah, tu quer fazer troca aqui, cara? Veja que você possui um Herald Scully. Não, não quero que eu se ensine nada, não. Acho que você poderia ensinar o Ember, na verdade. É o meu pokémon, né? É, não sei se o Ember me ajudaria, galera. Deixa eu ver aqui. Não, vou dizer não, galera, porque ele pode pegar a reta escala, galera, logo. E não querer me devolver depois, né? Vai saber, galera. Começou esses negócinhos antes aí, né? Deixa eu ver só os golpes aqui da Raimunda, galera. Para ver se tem algo de interessante que eu posso esquecer para prender o Ember. Aqui não é grande coisa, né? Acho que não. Acho que na atual conjuntura eu vou deixar assim mesmo. Vou deixar assim mesmo. E aí, Sanfoneiro, toca para a gente aí um baião, né? Um baiãozinho ali. Um vim de Gonzaga. Às vezes é bom dar uma distraída em dois locais diferentes, não acha? É sempre bom, né? E aí, essa menina, vende o quê aqui? Olá, este é o Paradise Bar. Precisamos pelo aspecto clássico dos bares antigos. Ok. Tu não vende nada, não, querida? Eu vim aqui comprar alguma coisa, não? Não vende ali uma cervejinha, não? Um negocinho? Nem uma cervejinha amanteigada, Harry Potter ali, para ficar tudo de boa, né? Para não ter referências a álcool no jogo. Não? Ok. Seguindo da esquerda, existe uma rota que leva a uma antiga caverna. Ah, é? A esquerda? Pensei que estava bloqueada a esquerda. Ah, esquisito. Não está bloqueado isso aqui? Rota que dá uma antiga caverna? Vai ter que passar por aqui, talvez. Ela se está bem-vinda. Random Valley. Aqui você poderá encontrar qualquer Pokémon, aleatoriamente, com exceção dos lendários. Ah, tá. Fazer isso depois, agora eu acho. Ou agora, deixa eu ver. Porque o principal atrativo aqui, como a menininha já nos falou, né? Era lá o Pokémon World Tournament, né? Que nada mais é do que Pokémon. Ah, tem um Safari Zone aqui também. Tá, eu vou ver depois aqui, querida. Calma aí. Calma aí que eu quero ver que tem tudo aqui na cidade primeiro. Eu quero ver todos os atrativos primeiramente. Depois eu vou um a um. Se for o caso, né? Tá me lembrando agora isso aqui um pouquinho. Por ser uma ilha e tudo mais, né? Por ter cada um dos eventos aqui nessa ilha, né? Distribuídos. O Pokémon Island, né? Tá me lembrando um pouco. Tá dando uma certa lembrança agora do nosso joguinho lá que jogamos tanto. Nossa, eu falo porque nós jogamos ele, né? Não fui eu que fiz o jogo. Até porque algumas pessoas até sugerem assim. No Big Game, por que você não faz um fangame ou uma Haki 1? Porque eu não tenho tempo, galera. É demorado fazer isso. Não tenho tanto interesse também em fazer. Mas realmente, eu não tenho tempo também, né? Esta ilha tem variedade que nem preciso de muitos atrativos dentro de casa. Ok. Entendi a lógica. Entendi a lógica, cara. Tu fica no meio da cidade o tempo todinho, né? Tu não entra nem na tua casa. Cidade boa é essa, galera. Quase Las Vegas, então, né? Ok. É tão boa a cidade que você nem precisa sair de casa, galera. Basicamente é isso. Foi o que o cara disse aqui pra gente. Minha cidade é tão boa que nem comprou eletrodomésticos, né? Porque é só ficar pela cidade o tempo todinho que tá de boa. Opa, tem um lugar grande pra explorar aqui, hein, galera. Caracos, a gente tem muita coisa pra fazer. Não imaginei que fosse tanto. Tem aqui toda uma rota nova. O que tem nessa casinha aqui no meio dessa rota? Vamos ver, galera. Tem um Pikachu. Posso pegar pra você, pra mim, Pikachu? Roubar aqui você? Não. Posso enfrentá-lo. Posso enfrentar, galera, um Pikachu aqui. Vestido de... Não sei, galera. Vestido de... De pessoa, né? De mulher ali da década de 80. Não é 80 não. É mais tempo. Do início do século XX. Né? Naquele vestimento ali chique. Vamos lá bater no bicho, galera. Tentar pegá-lo. Com a Raimundo, acho que não é uma boa opção, né? Vou estrocar de Pokémon aqui. Colocar algo, galera, que não tome tanto dano do Pikachu, né? Como, por exemplo, o próprio Soneca. Entrei a Soneca. Vamos pegar, galera, o Pikachu Madame aqui? Ou não? Vamos sentar. É macho, galera. Acreditem ou não, hein? Ok. Por que não, né? Por que não? Hoje em dia? Por que não? Estamos no século XXI, no meu game. Abra essa cabeça aí, né? Cabeça quadrada do cacete, né? Cabeça quadrada. Vamos lá de Razolift, galera. Aqui na cara do Pikachu, então. Ok. Não morre, não, Pikachu. Quero pegar você para mim. Quero pegar você para mim. Porque com esse visual bonito, fará sucesso. Ok, galera. Vamos lá, então. Seria o Pikachu Drag Queen? Eu sou meio, galera, complicado com esses termos, né? Eu não sei exatamente o que significa o quê. E algumas vezes, em alguns desses termos relacionados, né, galera, a sexualidade. Acho que nesse caso, nem a sexualidade também, né? Mas, enfim. Não vou entrar, galera, nesse método. Ficou assunto complicado. Então, mas eu acho que Drag Queen caberia, né? Ok. Vamos lá, então. De Pokéball do Pikachu? Vamos lá. Vamos tentar uma Pokébolazinha aqui, galera. Primeiro. Vai que, né? Vai que? Vai que? Eu não estou mais esperançoso, não, mas... Ok. Não rolou muito, não. Agora é mais hora de se esperar, né? Vamos jogar uma outra Ball aqui nele. Porque eu também não quero... Deixá-lo mais fraco. Porque provavelmente mataria ele, né? Nesse estágio, acredito eu. Vamos lá, então. Vamos jogar agora uma outra Ball. Ou uma Pokéball de novo pelo roleplay. Chegou perto, galera, tenta pegar ele com a outra Pokébola. Pela lógica, sim, né? Mas... Não sei. Acho que não vai pegar ainda, não. Mas vamos tentar de novo. Vai, não custa a cara, não. Pokébola. Agora, qualquer coisa, eu compro outra ali. Né? Ok. De boa. Tinha Andrezinho aqui na cara do Soneca. Soneca aguentou bem, como sempre. Vamos jogar. Então, agora, acho que com a outra Ball ele é capturado, né? Com a outra Ball não deve dar muito problema, não. Vamos jogar uma das nossas Ultra Balls, então, aqui na cabeça do Pikachu. Ok. Entra aí, Pikachu de vestido. Seja nosso. Ok, pegamos, galera. O Pikachu de vestido é nosso. Ok. Ok, galera. Pegamos aqui o nosso queridíssimo Pikachu. Vamos colocar o nickname para ele, galera. Em homenagem ao ícone das Drag Queens, né? Que é o RuPaul. RuPaul. É assim que se escreve, galera? Acho que não, hein? Ok. Beleza. É o rei dos memes, galera. Esse RuPaul. Eu acho que eu assisti um episódio disso. Na verdade, metade de um episódio. Porque não é exatamente, galera, o meu tipo de programa, né? Mas eu vejo que a galera gosta de usar os memes dele, né? Isso aparece bastante no Twitter. Deixa eu dar uma conferidinha aqui, galera. Pegar esse Pokémon que tá aqui, talvez. Um Dito. Oh, rapaz. Que bonito. Eu vou cacenei que names o Dito. Até porque ele é realmente outro transformista, né? Outro transformista. Agora que eu tô fudindo tudo mesmo, né? Transformista, drag, misturei tudo, galera. Beleza. Desculpem, galera, a minha ignorância. É realmente ignorância mesmo. Não é que eu queira ser de alguma maneira, né? Vamos dizer assim. Rude. Vamos passar pra cá. Porque eu não tenho nada contra nenhum deles. Aliás, agora eu quero também vestir um pouco. Colocar uma roupinha de mulher aqui bem bonita. Pra ficar ali bem style. Roupa de mulher, galera, não é muito confortável, não. Pelo menos não aparenta. Tem muitos músicos, galera, na cidade. Ok. Talvez uma saia. Vou colocar uma saia pra ficar assim de boa, sabe? Pra não... Acapar de baixo assim, ficar bem solta. Ai, no Big Game eu sou um drogado. Ok. Vamos lá entrar aqui e falar com a Enfermeira Joy de novo. Por quê, né? Só pra recuperar um pouquinho. Ah, acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Enfermeira Joy, minha querida. Se eu ver essa conversa aí, querida. Se eu ver essa conversa aí que eu queria usar a saia. Enfermeira Joy. Vamos pra Escócia então, né, Enfermeira Joy? Vamos pra Escócia. Ok. Mas eu acho, galera, uma coisa aqui. Momento polêmica. Eu acho que roupa de homem são melhores do que roupa de mulher, galera. Roupa de mulher é muito confusa. Fica bonito na mulher a roupa, né? Não fica bonito no homem, eu não acho. Opinião pessoal, claro, né? Logicamente. Mas... Acho que roupa, galera, pelo menos no aspecto, né? Parece muito mais confortável a roupa de homem. Muito mais de... Fora a terno e gravata. A terno e gravata é escroto. Bom, pra onde eu vou agora? Vamos pra esse lugar, galera, novo aqui. Quero ver esse lugar novo aqui que a menininha falou pra gente. Vamos lá. Vamos entrar nesse lugar aqui, galera, novos. Olha, seja bem-vinda ao Random Valley. Aqui você pode encontrar qualquer Pokémon aleatoriamente, com exceção dos lendários. Vamos ver. Vamos visitar agora esse Random Valley aqui. Vamos ver qual era essa bagaça. Ok. É uma espécie de Safari Zone diferenciada. Vamos ver, galera. Olha só, um Save Perra, galera. Aqui, 85 parece um Save Perra. Um Save Perra. Eu sempre confundo. Vocês sabem, né? Eu era um com o outro. 85 de level? Bastante coisa, hein? Bastante coisa. Ok. Entendi do que se trata isso. Deixa eu ver agora se tem alguma coisa diferente. Pera aí. Eu não quero escapar aqui. Eu só quero olhar. Eu só quero olhar no Safari aqui. Não é Safari Zone, mas eu tô no Safari. Na minha cabeça é assim que funciona. Ah, meu saco. Aí complicou, galera. Deu ruim pra gente, hein? Deu ruim, galera. Deu ruim. Vou perder dinheiro aqui, hein? Vou perder dinheiro. Vamos lá de Flame Charge, então, no bicho. Ok. Vamos dar a Flame Chargezinho, galera. Porque ele tá me complicando aqui. Eu só queria dar uma olhadinha, Save Perra. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos correr, galera, agora. Vamos lá. Caraca, eu não consigo correr mesmo. Meu Deus. Não consigo. Não consigo correr. Ok. Corre. Corre. Vamos tentar correr agora, galera. Que a Raimunda morreu. Pode supor a oportunidade, hein? Ok. Tenho que usar o próximo Pokémon. Ele não vai me deixar fugir. Ei, caraca. Que coisa chata. Tenho feitado de fugir de novo. Vamos lá. Ah, aleluia também, hein? Meu Deus. O que é que há com isso aqui, galera? Esses Pokémon são muito violentos. Deixa eu só dar uma olhada lá no que tem aqui, além disso. Quais são os demais atrativos? Ah, não tem, galera. Um grande mato com todos os Pokémon possíveis aparecendo. Ó. Ok, ok, ok. Interessante. Interessante a proposta, né? E essa musiquinha de fundo aqui? Bom, ok, galera. Interessante, interessante, interessante. Bom, não tem muito o que ver aqui, a não ser Pokémons aleatórios. Eu como não quero que meus Pokémons morram no mesmo processo. Eu também não quero ficar batalhando contra Pokémon selvagens assim. Vamos simplesmente, galera, voltar aqui e anoitecer. Meu Deus. Faltou luz. Faltou luz, galera, aqui dentro. O que é que houve? O que é que houve? Faltou energia? Entre em contato com a empresa de energia elétrica urgentemente. Ok, deixa eu passar pra cá. Amanheceu. Na verdade, galera, estamos de noite. Estou jogando de noite. Não, mas aqui estava claro antes. Aí, escureceu aqui agora. Aí, clareou de novo. Meu Deus. Que loucura. Voltou energia. Voltou energia, galera. Ainda bem, né? Ainda bem. Deixa eu passar aqui pra frente. Vamos subir, galera, então aqui. Bem-vindo à Safari Zone. Vou entrar sim agora, querida. 500 contos pra entrar, né? 500 contos. Vamos participar sim aí. Recebi 30 Safari Bolas. Vamos usar, galera, Safari Bolas aqui. Ok. Vamos lá pegar os Pokémons todos, galera, que aparecerem por aqui eventualmente. Vamos ver o que aparece por aqui. Qual é o primeiro Pokémon, galera? Qual é o primeiro Pokémon? É um Raihorn. Raihorn, galera. Temos um Raihorn aqui. Vamos jogar uma Safari Ball nele pura e simples. Ok. Vamos ver se eu pego, galera, na Safari Ball. Não peguei. Ok. O Raihorn está observando atentamente. Vamos fazer um bait, galera. Dar o bait aqui, ó. Vamos jogar uma comidinha ali. E vamos jogar, galera, a Safari Ball agora. A animação, galera, da Safari Ball sendo jogada é muito estranha, né? Já que eu não lanço a Safari Ball. Ela vem de trás de mim, assim. Parece que tem algum tipo de espírito, cara, lançando por mim. Não vou colocar nicknames, galera, nenhum deles, eu acho, né? Pra agilizar o processo e tudo mais. Ok. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos continuar explorando esse local. Ok. Beleza. Temos o que aqui? Temos um Kengasgan, galera. Level 85 também. Vamos jogar a Safari Ball nele. Primeiro vai ser, galera, a Safari Ball assim. Pra ver se ele entra direto. Ok. E vamos jogar outra. Não, ele ralou o peito. Ele fugiu. Fugiu, galera. Fugiu, escapuleu. Deixa eu continuar andando pra frente, né? Pra ver o que eu vejo aqui. Era de ambiente novo. Mais o Raihorn, né? A Safari Ball nele também vai. Entra aí. Se quiser, né? Logicamente. Um, dois, três... E sai na última toda vez, né? Se eles têm algum problema comigo, né? Vamos mudar de novo agora. Mesmo esquema aqui. Jogar ali uma comidinha. Tá comendo. Enquanto ele come, vamos surpreendê-lo. Safari Ball, né? Que é uma escrutidão do cacete isso também, né? Incomodar alguém enquanto se alimenta. Se aproveitar, né? Da situação. O Raihorn entra aí ou não entra, né? Raihorn. De uma vez. Rala peito. Vamos lá. Vamos agilizar. Quero ver mais aqui da Safari Zona. Safari Zona. Se ele já foi na zona, no Big Game. Mas já fui. Já fui. Mas, né? Não fiz nada demais lá. Ok, vamos lá. Mas já fui sim. Ok, vamos lá. Não sei por que eu estou falando disso, né? Não sei nem por que. Só para fazer uma piadinha agora. Nada a ver, né? Jogar mais uma Safari Ball. Ok. Até porque, galera. Cidade pequena como a minha. A zona da cidade pequena, né? A famosa zona. Não vou explicar muito. Para quem não entender, continuaram não entendendo. Tem muita baranha, galera, nessa zona. Entendeu? É complicado. É complicado. É triste. É triste. É aquela coisa. É, é. Eu estou brincando, mas na verdade é triste mesmo. Porque é óbvio, galera, que a prostituição, né? Agora eu já expliquei. Do tipo... Vamos colocar assim. Não tem outra oportunidade na vida. Ou alguma coisa nesse sentido, né? Não vou entrar nos métodos. Fiz uma discussão polêmica aqui, mas... Aquelas pessoas que entraram na profissão não porque tem algum tipo de... Vamos dizer, apreço. É porque elas já acharam que era a melhor opção para elas. Oh, caraca. Ele está comendo há cinco anos. Eu dei um negocinho desse tamanho aqui, ó. Para eles. Um negocinho desse tamanho. Caraca, maluca. Ele está comendo aqui há cinco anos. Não é? Caraca. É o famoso, né, galera? Não avança nem sai de cima, né? Caraca. Toda vez a mesma coisa. Eu jogo a Safari Ball. Ele remere last três vezes, galera, na caceta. Eu vou jogar uma perna na tua cabeça. Caraca, maluco. Ok. Agora entra na Safari Ball ou foge. Das duas, uma. Se decide. Caraca. High Horn e fêmea chata do cacete. Ela fez a mesma coisa. Ela é a mesma coisa. Só que está furioso agora. Ela está furiosa. Furiosa. Está furiosa. Feito Mad Max. Está furiosa. Ok. Cadê a furiosa do Mad Max? Ele foi pegar. Foi pegar no final. Muito bom agora o Mad Max, inclusive. Furiosa. Personagem tiradora de ondas, chutadora de bundas. Gosto de personagens femininas assim. Deixa eu passar para cá. É engraçado, né, galera? A parte de como eu falei. De 53 assuntos diferentes até agora nesse vídeo já. Ok. Aleatoriamente. Que maluco. Ai, caraca. Que maluquice. Eu falei, galera, de prostituição. Eu falei de... É... Que é? Mesmo que eu tinha falado. Eu tinha falado roupa feminina. Eu falei... De... Transformistas. Eu falei de... Drag Queens. Eu falei de RuPaul. Eu falei de... Mad Max. Nada... É o tipo de loucura, né? Tipo a cara do Noob Gamer. Vamos lá, então. Temos X-A-Guilty aqui. Era simpático e divertido. Vamos jogar, então, nos ovinhos. Ok. Vocês não entram direto, não. Ninguém entra direto aqui, né? Aparentemente ninguém entra. Agora eles ficam só fazendo ali. Às vezes, né? Que vão entrar. Mas não fazem. Mas não fazem. Mas não entram. Coloca ele para comer aqui. Não é comum nas Safari Zones usuais, pelo menos. Onde você consegue pegar vários, né? Se precisar fazer nada. Só jogar Safari Ball e ponto. Aqui, aparentemente, tem que fazer alguma coisa sempre, né? Porque... Nenhuma das que eu tentei pegar normalmente foi pigo até agora. É um lugar pequeno também, né? Na Safari Zona Econômica. Ok. Temos um Eipon, galera, aqui. Eu acho que eu vi, galera. Alguém me perguntando. Eu li nos comentários alguma vez. Alguém me perguntando se dava para achar Eipon aqui nessa série. Não foi nessa série ou foi em outra série. Eu não sei mais. Vamos jogar mais uma Safari Ball. Entra de boa aí, Eipon. Entra de boa. Se o macaquinho enxama. É porque o macaquinho é coisa chata. Toda vez é a mesma coisa. Ela remelece três vezes, galera. E sai na terceira vez. Toda vez isso. Caraca. É muito trollagem. Muito trollagem. Vamos lá. Vamos lá de novo. Uma. Duas. Toda vez. Toda mesma coisa. Esse vai na terceira. Mais uma. Mais uma vez. Ó. Uma. Duas. É sempre. É uma regra, galera. O que é isso? Vamos lá de novo. Vamos lá. Mais uma vez. Um. Dois. Agora. Três. Acho que foi três e um pouquinho mais. Mas não que menos de duas, galera. Aparentemente. Que esquisito essa aleatoriedade. Beleza. Vamos lá. Continuar aqui. Estou acabando agora já, né? Minha Safari. Vou entrar um pouquinho na água, talvez. Vamos lá para a água, então. Para ver qual é. Estamos a girar a farigue aqui. Ok. Vamos jogar mais uma Safari Ball. Na cabeça dele. Vamos entrar agora, né? Ah, caraca. Ok. Beleza. Vamos lá entrar na água. Vamos ver se é diferente na água. Vamos usar o surfzinho aqui. Ok. Musiquinha ali. Galera, aquela musiquinha triste, né? Musiquinha melancólica. De surf aqui. Musiquinha tranquila também, né? Vamos jogar no Psyder. Psyder que está olhando para cima ali. Psyder que está meio distraído. Vamos jogar no Safari Ball. Vou aproveitar a distração dele. Vamos lá. Toda vez a mesma coisa. Vamos lá. Vamos lá de novo. Vamos lá. Contando comigo. E é um. E é dois. E saiu. Aí. Perfeito. Perfeito. Vamos jogar aqui uma comidinha para ele. Aí. A aleatoriedade aqui está meio quebrada, né? Não está muito aleatório não o esquema. Mas tudo bem. Vamos lá. Um. Dois. É. Está quebrado mesmo. Ok. Não sei se é programação, galera, isso aqui. Mas. Está bem padronizado, né? Ok. Sempre está a terceira, galera. A reboladinha. Vamos lá continuar aqui mais um pouquinho. Ok. O que é que temos aqui? Temos o Slowpoke agora. Temos o Slowpoke, galera, aqui. Vamos jogar essa Fireball seca mais uma vez. Vamos lá. Mais uma vez. Vamos ver se vai. Um. Dois. Ok. Pegamos. Pegamos, galera, dessa vez. Mudou um pouquinho agora, né? E pegamos sem precisar também, né? Usar nada. O que mudou um pouco. Gostei. Gostei. Pelo menos uma exceção aqui à regra, né? Ok. A famosa exceção que confirma a regra. Talvez, né? Talvez. Mas, beleza. Mas, beleza. Agora já conseguimos. Pegaram mais um pokémonzinho aqui. Já mudou um pouco do padrão usual, né? Então, tá legal. Vamos lá. Vamos jogar mais uma Safari Ball. Ok. Mais um Psyder aqui, né? Vamos ver se esse entra também. Ok. Bom. A regra continua, galera, funcionando. Vocês podem notar, né? Ok. Vamos lá de novo. Ah, pegamos. Ou pegamos. Agora ele sai, né? É sempre três vezes. O negócio aqui vai ser três vezes. Vai até a última, galera, para ter emoção, né? Tem que ter mais emoção. Aí vai até a última vez, sempre. É assim. Ok. Gostei. Gostei. Essa é a lógica. Vamos tentar pegar mais um pokémon, galera, e vazar daqui? Vamos tentar fora da água agora, vai. Ou dentro da água, talvez. Ah, não. Vou sair da água. Vou sair da água, para ver se eu acho mais alguma coisa, vai. Deixa eu correr aqui desse bicho. Ok. Vamos sair da água aqui rapidinho. Vai aparecer mais um pokémon? Pokémon novo no mato, será? Não. Não é novo, mas vamos pegar esse aí mesmo. Agora não vamos prolongar muito aqui, não. Vamos jogar mais uma Safari Ball aqui. A minha última, né? Não me restam mais nenhuma. Ok. Beleza. E é isso. Agora acabou, né? Não sei se teria um limite aqui, né? De passos, como normalmente tem. Mas só tem esse limite de pokebolas. Mas foi interessante aqui, galera, ter explorado esse local. Apesar de ser bem diminuto, né? E o que aconteceu? Acabou a energia, galera, aqui também, né? Espero que tenha feito um bom proveito. Não foi bom proveito, não, querida, mas... Dá para o gasto. Eu acho que valeu o investimento. Ok. Faltou energia. Voltou energia agora? Voltou energia. Aí, galera. Quando eu sair dos lugares, falta energia neles, né? Porque assim, né? Enfermeira Joy, quando eu vou embora, a energia vai junto comigo, né? Porque é isso, né? Enfermeira Joy, eu trago energia comigo. Eu sou uma pessoa muito enérgica. Sou uma pessoa, né? Que traz iluminação. Quando eu vou embora, a iluminação também se esvai, né? É isso aí, Enfermeira Joy. Momento, né? Noob Gamer. Palhaço. Deixado à parte, galera. Encerraremos, então, esse vídeo por aqui. E no próximo, o que faremos? Uma das duas coisas, galera. Que eu ainda não decidi qual vai ser. Ou enfrentaremos o campeonato mundial lá. Ou então, galera. Vamos continuar por aquela outra rota que fica na direita, né? Podemos fazer essas duas coisas. Acho que eu posso tentar explorar a rota primeiro. Porque acho que ela não vai muito longe. Não tenho certeza, mas podemos explorar isso aí. E quando eu voltar dessa rota, a gente enfrenta, galera. Finalmente, o campeonato mundial da breguessa toda, né? Podemos fazer isso. Aliás, é bem interessante, galera. Se fizermos, de fato, o campeonato mundial. Mais um torneio aí para participarmos. Pode ser bem emocionante. Pode ser bem divertido. Descobriremos o Enfermeira Joy, com certeza, no próximo capítulo. Porque esse se encerra por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia. Quem puder deixar aquele gostei. Quem tiver gostado do vídeo, logicamente, eu agradeço. E quem não estiver inscrito aqui no canal, quiser receber mais vídeos como esse, é só se inscrever aqui embaixo. Quem puder divulgar, galera. Agradeço mais ainda aqui os vídeos do canal. Porque ajuda muito, realmente. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, assistem aqui também na descrição do vídeo. Twitter, Facebook, Instagram. E também o segundo canal. Para quem quiser me acompanhar por eles. Por algum deles ou por todos eles. Então, quem quiser, galera. É só ir lá na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia. E até o próximo capítulo de Pokémon Ascensio. Ou algum dos meus outros vídeos aqui no canal. Um abraço e... Fui!